Música Música Oi pessoal A gente vai gravar o vídeo O desafio O que tem na minha boca Várias meninas pediram pra gente Mas eu não vou citar nomes porque Pode ser que eu esqueci de alguém Que nos desafiou E na minha briga Então eu mando ver pra vocês Então a gente vai começar A Carol não sabe o que tem Aqui na mesa de alimentos Quem escolheu fomos eu e a Leandra Então a gente vai começar E depois ela E depois Eu vou escrever um Aqui em baixo Qual é o alimento que eu estou dando pra ela Então Quais a lado E o copo Daí Sobre a boca Ovo É ovo Não É ovo É ovo É ovo É ovo É ovo Ovo Tá, vamos para o próximo Engole? O que é? Azeite Azeite Não é azeite, o que é? É que o LAC faz uma salada Amaralino Amaralino Amaralina Não Não é amaralino Abre a boca Maronese Muito bem Amaralino É difícil, hein? Amaralino Amaralino Abre a boca Olha Amaralino 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 ала Amaralino 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 Eu tô comendo alguma coisa Morde? Morde? Aqueles negócios assim, de chocolate Eu não sei onde Qual a salada? Qual salada? Alpate Abre a boca Morde? Morde? É tomate Tomate? Pode tirar que já terminou Essa foi a parte da aula Oi pessoal Então agora é a festa da Lu E aqui tem umas coisas Abre a boca 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 Pega um pouquinho assim? tu gosta? mas não é meu vencido porque tá com gosto estranho ah, é meu e agora? vai conseguir? e ai tu só pode não pegar minha marca que eu acho que não entrava tranquilo deu croco meu que que é isso? não, leve nada não não leitinho 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 deu? não, acabou acabou? último e agora? abre né, carol mas vem colocar lá eu quero ver a bagunça que vocês fizeram, tá? porque nós vamos ter que limpar não tem bagunça deu, carol? não, não tem um monte de parola abre um pouco bem grande hahaha 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 não, eu tenho que adivinhar o que que é é que é isso eu odeio eu odeio odeio olha então gente, foi isso é foi? fui eu gostei da bala bala de boa fui a gente vai limpar agora é isso, tá pessoal? então tá, esse foi o nosso desafio espero que vocês tenham gostado clique em gostei e se vocês gostaram, curta e compartilhe e dou uma bagunça aqui hein e se inscreve no nosso canal, tá? beijão tchau 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 tchau